Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? E hoje eu vou mostrar para vocês uma receitinha que eu faço. Eu uso ela tanto no meu banheiro, como também eu uso na cozinha, gente. Eu uso na cozinha porque essa receitinha é um ótimo desengordurante. Então eu uso muito, muito, muito nessas proximidades do azulejo que fica pertinho do fogão. Uso no banheiro, eu uso tanto no vaso sanitário, eu uso na pia, eu jogo no chão um pouquinho, eu coloco também nas paredes, nos azulejos, eu também coloco e é uma maravilha. Essa receitinha é super simples e nós vamos preparar ela agora juntinhos. Só que antes eu quero pedir um joinha, gente. Deixa um joinha nesse vídeo, ajuda muito na divulgação do canal, ajuda muito o YouTube a divulgar esse vídeo. Então vai ajudar a gente. Deixa um joinha, tá bom? E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Ajuda a gente também se inscrevendo no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos assim como esse todos os dias. A gente prepara com muito carinho e todas essas receitinhas são receitinhas assim que a gente faz na casa da gente e nós temos a maior felicidade em compartilhar com vocês, porque são muito úteis e sim, gente, elas facilitam aí e agilizam aí a nossa vida, o nosso dia a dia. Bora lá, bora lá, porque nós vamos precisar só de três ingredientes. Vinagre, vamos precisar de um limão, tá? Esse daqui deve dar o quê? Uns 50 ml de suco e vamos precisar de detergente e água. Somente, ó. Aposto que vocês já têm tudo em casa. Então vamos preparar aí a nossa receitinha. Quando eu falo que eu jogo no vaso sanitário, gente, isso aqui é pra tirar o amarelo do vaso e ajuda também a eliminar odores, tá bom? No banheiro. Então essa receitinha é maravilhosa. Primeiro eu vou colocar, eu vou fazer, vou colocar, fazer nessa vasilhinha que tem aqui o medidor, né? Então vou fazer aqui que eu acho mais fácil. vamos colocar 100 ml de vinagre, ó. 100 ml, chegou 100 ml. E aí nós vamos pegar o quê? Colocar mais 100 ml de água. Então nós vamos chegar isso aqui a 200, né? Tá vendo porque que eu amo essas vasilhinhas, gente? Porque ajuda a gente demais nas medidas, então não tem como dar errado. Essa daqui eu uso exclusivamente. E o limão. O limão é importante que seja 50 ml. Acredito, gente, que esse aqui vai dar. Vamos ver. Tem que chegar a 250. Vamos lá, ó. Eu coloquei 10 segundos no microondas que aí o suco fica mais fácil de tirar. Vamos lá. Metade já se foi. Agora a outra metade. Ah, eu amo esse cheirinho do limão. Gosto muito, 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 muito. Deixa um perfume maravilhoso. Gente, olha só. Tá vendo? Falei que o limão ia dar 250. Chegamos nos 250. Tá vendo? Agora, por último, eu coloco uma colher de sopa de detergente. Só uma colher? Sim. Geralmente eu gosto de colocar o detergente de coco. Como eu não tenho o detergente de coco, eu vou colocar esse aqui, que é o neutro, que também fica maravilhoso. Vamos lá. E aí nós vamos misturar. Isso aqui rende bastante, gente. Rende muito. Até porque você vai colocar dentro de um borrifador, então vai render muito, ó. Pronto. Imagina o perfume que tá esse aqui. Tá bem cheiroso. Limão já é maravilhoso, né, gente? Só o limão em si já deixa tudo perfumado. Eu amo cheiro cítricos. Amo, amo, amo. Gosto demais do cheirinho do limão. Agora... Vamos colocar aqui. Eu precisava de um funil. Mas quando eu já comecei a colocar sem o funil, gente, vai sem o funil. Com todo o cuidado do mundo pra não despetizar nada, né? Que é pra entrar tudo aqui. Que eu uso tudo isso aqui. Bora lá. Geralmente isso aqui eu faço, dura uns dois dias, três. Eu uso sempre. E eu não gosto de fazer muito porque não pode deixar muito tempo, senão estraga também, né? E tá aqui. Pronto. É desse jeito aqui. E nos azulejos, como é que você vai fazer? É muito simples. Deixa eu falar e demonstrar também pra vocês. Vocês vão borrifar isso aqui no paninho e vocês vão passar nos azulejos. É simples, né, gente? Muito simples. No chão, ah, eu quero colocar um pouquinho também no chão, que é pra perfumar. Na realidade, nem precisa ser no chão. Você vai borrifar no ar, tá bom? No ar. Do outro lado do box, aí você borrifa. Vai ficar bem perfumado. Gostou, gente, da dica de hoje? Se você gostou, deixa um joinha pra mim, pra mim saber se você gostou. Se você não gostou, deixa também a sua opinião, porque eu quero saber. É importante saber quando vocês gostam e quando vocês não gostam. Deixa aí um comentário, tá bom? Eu amo ler os comentários de vocês, saber de onde que vocês estão nos assistindo, saber até onde os vídeos chegam. Então, eu amo. Beijo no coração pra cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E muito obrigado de coração por estarem aqui todos os dias assistindo os vídeos, comentando, interagindo. Muito obrigado. Nós somos muito gratos a Deus por ter cada um de vocês aqui conosco, tá bom? Fique com Deus. Beijo, beijo. Eu encontro vocês aqui nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.